Já jogou What The Car? Não! What The Car? What The Car? Joguinho maneiro Pra quem tá enjoado Enjoado não, cansado talvez Porque eu tava cansado de jogo E AAA, ultra gráficos e não sei o que Cara, eu não aguentava mais, eu falei Eu quero jogar um joguinho tranquilo Bonitinho, só pra me divertir What The Car é a parada, vocês tem que jogar isso Joguem a demo, link tá aqui embaixo Vamo playar, bora Buzina se estás cá Para a demo Eu tenho que buzinar se tá ok pra demo Então descalça essas rodas Esse português de Portugal O carro tem perna, mano Cara, é muito bom isso O carro tem perna Eu vi vários clipezinhos dele no Twitter E eu falei, cara, eu preciso jogar esse jogo, mano Cara, eu achei Eu achei muito da hora, mano É tudo feito com a boca, os efeitos, cara Muito bom, muito bom Eu achei que ia ser só umas fazezinhas Fizendo nossa demo com algumas das nossas partes favoritas do jogo Aproveite Cara, muito bom, mano Nossa, eu vou falar muito desse jogo pra todo mundo Olha o canhão Ah, tipo, fase bônus Carro com pulos A carinha dele, mano Cara, bom demais Esse barulhinho, cara Cara, as animações, efeitos sonoros, muito da hora O tamanho das perna Pernas gigas Meu Deus Ai, vou cair Apertei errado Ah, de boa, de boa É tipo, com vários minijogos, né? Com jetpack agora Eu não sei se ele tem multiplayer, né? Cara, muito bom, mano Cara, muito bom, mano O que é a carro? Uma. O que é a carro? As bananas. O que é a carro? Pegue, pegue! O que é isso? O que é isso? Cara, muito bom. Olha aí, tem uma foto. Ah, foi um negocinho que eu peguei, acho. O que é esse barulho? Ah, é o ursinho brincando no... Esse brincando cavalinho aqui, ó. Vai voando, cara, tadinho. O que é isso? Agora é com o que? Springboards. Springboards com boost. Nossa, parede de água. Olha o drift. Ai, não consegui o máximo, cara. Eu não sei o que tem que fazer pra conseguir umas... Não sei se é questão de... De tempo? Ou ter que derrubar mais coisa, né? Ele vai voar de novo. Vai embora já. Hã? Watercooler? Cara, por que que ele tá levando cooler de água? Ah, é fase da água por isso. Daí enche. O cara que tá com os galão de água de turbo. Ah, tem uma coisa ali em cima. Pera, pera. Vamos de novo, vamos de novo. Tem que pegar os bagulhinhos. Pô, tinha coisa secrets. Eu não vi. O cara tá com um galão de água, mano. Dois, né? Meu Deus. Peguei, peguei. Ah, é a fotinha, né? Ah... É a fase da água, pô. Cabe com o café dos ursos. Ih, a fotinho foi das pernas Xuxa, o urso vai sair voando lá de novo, mano Ah, é a mesma coisa do urso, só pra eu brincar Ué, aí é pra frente Pertei errado, não é mal Não entendi como é que era o bagulho aqui Não, calma aí, calma aí Como é que eu vou pra cima? Nossa, agora foi ninja Ah, alguém é dourado Alguém é dourado Uh, o estiliste Gente, faça um estiliste desse jogo, sério É o joguinho pro cara se divertir, mano, de boás Ah, agora é de girafa Olha ele brincando com a girafa Caramba, ele tá jogando desse girafa aonde? Ah, lá em cima? Ah, aqui é de quase de neve Olha lá Ai, caramba Nossa, ele tá jogando muito longe os girafes Tá, deixa eu ver nessa aqui Ó, limousine agora Cara, muito bom, mano Cara, tá difícil de controlar Pega a foto Não sei se eu tenho que derrubar as coisas Bater nos ursos Pra ganhar mais bagulhinho Olha o dentinho do carro Cara, muito bom, mano Ah, posso fazer dois Dois caminhos? Ah, não, um só É diferente Não sei se eu tenho que controlar Cara, eu tô usando girafa de muleta Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Aqui tá de boa, aqui tá de boa Aqui não tem treta Ah, tamo no final, tamo no final já Eles caem sozinhos, mano Ah, tinha fotinho lá atrás, eu não vi Nossa, como é que eu pego aquela foto? Ah, eu vou querer ir de novo Eu vou querer ir de novo Por que eu posso ir nos Meu Deus, eu me tranquei Ah, não dá pra subir ali, né? Então, calma aí Eu quero saber como é que eu pego aquele negócio lá, mano Os uxos saem correndo de mim, cara, isso tem medo Ai, bateu um no outro Não, eu quero pegar a fotinho lá no final Como é que eu pego? Nossa, aqui tem serinja Calma Peguei Nossa, agora eu fui ninja Ai, não era pra vir por aqui, cara Ele passa aqui, será? Passa Agora eu consegui, consegui Consegui Ah, eles têm medo de mim, ó Ai, bateu em mim, não, filho? Nossa, agora o carro é widescreen, mano A música Nossa, e muito voante Cara, muito massa É, eu acho que quanto mais bagunça fizer, mais ponto ganha Eu acho que é assim que funciona Meu Deus, com roda de girafa agora Meu Deus, não vira Cara, esse aqui é difícil, hein Cara, muito ruim pra virar, mano Com a roda de girafa Ah, perdi o turbo Cara, isso aqui é difícil Isso aqui eu vou penar É que tem que pegar os turbo, eu acho, mano Fica mais fácil Pô, no final, hein Nossa, se ele Calma, calma Cara, é muito ruim de controlar, vocês não estão ligados Agora foi, essa é o Ryan Ah, não pegou Meu Deus, tá muito desgovernado As pernas Não vira Não Porra, no final, cara É que as rodas começam a ir Uma diferente da outra, elas não estão mais juntas Calma, calma, calma Calma Calma, vai dar É que o lance é não virar, mano Não posso virar muito Olha, foi Olha, foi Aí, ó Cara, essas rodas de girafa não é muito boa, mano Tá, agora tem dois caminhos, é isso? Posso ir nos dois? E aqui Não, na verdade o traçado só... Não, tem um outro lá também Tá, se eu vim aqui... Ah, daí acaba aqui já Tá, então tem dois aqui, beleza Vamos ver se dá de neve aqui Agora tá de toquinha, hein Agora é só escorregando Ah, essa aqui vai ser de boa Ah, ali trava no gelo Ah, acho que tinha um atalho ali, hein Não essa aqui vai ser de boa Não essa aqui vai ser de boa Futebol, futebol. Achei que ia ser mais difícil. Cara, era o joguinho que eu tava precisando. Eu tava querendo jogar uma coisinha simples assim, sabe? Nossa, caiu como uma luva esse jogo. Não precisa de pneu de neve. Ele morre. Ah, tá, tá congelado. Onde que eu tenho que ir? Cara, por um minuto eu perdi a... Onde que era a pista? Olha o drift. Ah, porra. Cara, esse barulho me quebra. Nossa, eu já tô pronto. Aqui só tem duas, né? Da neve. Não, só uma. Não, era duas, né? Outra eu passei já. Tá, agora vamos pro outro. O outro eu acho que é coisa de fogo, hein? Aleluia. Aleluia. Beleza. Aleluia. Calma, clica. É com um dancer em... Demolições Agora é coisa de explosão, será? De bike De bike jetpack, mano Oh, dá pra cortar a caminha Ali, hein Não me liguei Oh, ganso Ah, não, é uma pomba Não, Magai, volta Uh, quase, hein Oh, faltou um tiguricotix Cara, bom demais, mano O que ele tá fazendo ali? Se aquecendo? Ele tá batendo palma pra fumacinha Não se preocupe, estou esperando o lançamento na Steam Ah, boa propaganda Inteligente, inteligente A rodinha de hamster A rodinha de hamster Tem que ficar segurando pra ir mais rápido Tem que ficar segurando pra ir mais rápido O que você morrer? Inteligente, inteligente Ah, muita habilidade, hein? É, esse aqui eu não fiz muita bagunça, né? Nossa, tem vários aqui, mano Agora é uma roda Mano, um carro dentro de uma roda, velho Cara, será que é a velocidade que eu termino a fase e conta também? Não sei Deve contar, né? Ah, agora tem dois caminhos Tem ali Nada para ver aqui Ah, é isso Ué É um escritório Estou sempre a ver um Um BAC Deve ser um jogador de PC à procura de ouro Entendi Vou vir um BAC Não sei o que é um BAC em português Tem secrets aqui, hein? Será? Ah, eu vou testar Olha a caveirinha ali Na real, acho que não tem nada aqui, mano É só para me desafiar mesmo Não, calma Não, não tem Não sei Tem uma caveirinha voando ali Será que é aquilo ali? Mas eu não alcanço se eu for ali Ah, tem uma fase aqui, pô Secrets Aqui, ó Ah Uma fase escondida Carro de vrido Ah, eu não posso bater, cara Porque ele é de vrido O canhão também era de vrido Tá Ué Eu bateu onde? Pô, não é para ir por ali Eu não entendi onde eu bati ali Agora eu posso bater Usurci na torcida ali, mano Será que se eu bater do lado da pista também dá ruim? Nossa, agora tem serinja, hein É isso Pilotei muito aqui, hein Ah, pista escondida, mano Aí, ó Discovery Ah, pelo que eu tô vendo São 33 fases, então, nessa demo, né Deixa eu ver nessa aqui No campo de futebol Ah, não consigo ir Ah, calma aí Se eu soubesse que estar numa demo Também teria depilado as pernas Ah, tá, né Olha o pibolinho Ah, pegou Gol Nossa, de prima A bola e o táxi Agora que eu vi Oh, tinha uma fotinho pra pegar ali Deixa eu tentar, mano Tomei Sai Puts, vacilei Acirrado, tá acirrado o negócio Ah, eu queria pegar o Peguei Oh, não tá passando, cara Agora foi Passo direto, eu não acredito Puxa Ela deu Agora eu peguei Meu Deus Não fiz nada Ah, por causa do tempo, né É o tempo, cara O lance é fazer rapidão Demorei muito É que eu fui pegar o negócio ali, né Olha o gol Olha o gol Susto Mas me deu uma bolada Calma aí Joga a bola, então, pra eu fazer um gol aí Uh Uh, lá atrás Ah, vai cair a trave É muito difícil, porque tá Agora foi Golaço Gostar sozinha ali, mano Tá, vamos ver Ali eu, tá Ali onde eu fui Agora é aqui Hã? Eles querem hot? Pendo quente Pega fogo, as roda Não entendi É, as roda Tá pegando fogo Opa, merda Eu não peguei Vacilei, vacilei Atacar Ah, eu vi só no finalzinho a foto ali Ah, eu não vou pegar agora, não Pra terminar a fase Ah, eu perdi o turno Concentrado, concentrado Cara, tinha que fazer mais rápido que isso E olha que eu peguei todos os turbos ainda, né Mas acho que deve ter atalho Ah, tem alguns atalhos, né Oxi Quatro cenoura Ah, é pra eu cortar cenoura Um Fiz errado Tem que cortar em quatro pedaços, é isso? Três Quatro Tá E agora? Banana Três Calma, calma Um Dois Três Tá Bananinha Agora um pepinão Não Não, calma Puxi Nem sabia que tinha Peguei sem querer Não, não é cenoura Não, calma Aí Calma, calma Quanto? Seis Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis É muito bom, mano Cara, tem vários minigames legais, mano Pizzas 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 Helicopter Ah, ele explode Putz, não sabia Ah Dá para não bater, mano Esquerda ou direita? Esquerda Tá bom Ah, esse aqui foi easy O easy foi rapidão O carro nadando com as portinhas abertas Cuidado com aquele turbilhão ali Tá fechado Ah Agora nadando, né Virei peixe Pô, tinha mais uma fotinha ali, hein Ah, fiz pegar todos os turbos para ir rápido e não deu ruim Calma, calma Ah GG Tá roubei o urso, hein Ah, fez rapidão Não, apertei para ir de novo Agora, tubarão Dundum Shark Car Aqui tá isso, por enquanto Ah, se passa perto, explode Olha, viu como tem atalho pra fazer mais rápido Pô, eu achei que ia alcançar, mano Não alcançou Ah, ele me deu impulso Pô, tá muito melhor deixar explodir Quase que dá ruim Ah, cara, tá acabando, mano Oxi O que que é isso? Boink? Ah, eu não posso... Tá Não posso deixar cair a bolinha, pô Mas é difícil Não tem muito controle Ah, e até a girafa alcançar o negócio Pô, essa carinha dele, mano Bom demais, hein Honk Honk To the what? Honk to start Buzinar, né, no caso Olha o DJ lá, bem loucão já Dá pra ver Minha câmera tá em cima Não dá pra ver, né Eu perdi sem querer Eu achei que era pra apertar Não sei se eu tô fazendo certo Ah, daí fica bem no ritmo Ah, daí fica bem no ritmo Eu tava fazendo errado Ah, mano Ainda consegui o máximo Mas eu tava fazendo errado, eu acho Cara, os minigames são muito legais Kitesurf Kitesurf Caramba, ele tinha descontrolado, hein Ah, encostou na coisa e já era Não pode encostar É porque daí cai a prancha, né O justo Tô indo retinho, tô indo retinho Tô indo retinho pra não dar ruim Pô, mas é muito difícil, cara Vamos passar ali sem encostar Pô, eu não vou mais pegar o bagulho não Só vai dar ruim Nossa, eu peguei na cagada Cara, eu peguei muito na cagada ali, hein Meu Deus, quase deu ruim Consegui, consegui Consegui, consegui O checklist aí, ó, galera O checklist, hein Não esqueçam Pequeno, mas eu nunca passo Chegando para os carros Ah, os jogadores podem criar os minigames? Ou os que eu joguei foram feitos pros jogadores? Acho que é isso, né? Deixa eu ver Ah, não São pistas criadas por jogadores mesmo Pô, isso é muito legal, mano Os níveis nesta ilha são criados por outros jogadores É isso, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver Aí tem a pontuação deles Esse nível é feito por outro jogador Esse nível é feito por outro jogador Podes encontrar mais níveis Da comunidade aí em todos os episódios Ah, tá o nome do player lá S scavão Cursar Booster Booster A porra Ah, o turbo me vira Dá like, vou dar like Gostei, gostei Mais uma aqui Nero Ocean Ué Não sei se estou fazendo certo Ah, tinha um turbo ali mano É um cara que abusou das habilidades né Eu sabia que ia dar ruim Cadê a rampa Tadinho do urso mano, estava de boa na boia dele Vou por aqui agora, só para ver Aqui o turbo Nossa, eu não pulei Ah, no turbo não No turbo não dá para pular Ali eu não pulei e deu certo Caramba, eu estou praticamente pulando as pedras Eu vou tentar lá de novo GG Oh, acho que é isso né E essas caveirinhas aqui mano E isso aqui Ah, será que são a coisa mais difícil eu acho né Aqui eu volto para o outro lugar É, ali eu já passei Acho que são fases mais difíceis né Por isso tem caveirinha É Aí é Deve ser fase considerada mais difícil né Pelos Pelos players Um carro de vidro Vamos ver aquele da bike ali Vamos ver, isso aí realmente é muito difícil Tem classificação Vamos ver Ué Ué Já começou que eu não consegui nem ir para a fase Ah, o foguete está ao contrário cara, agora que eu vi Não, calma Fase ao contrário Fase ao contrário Não acredito Cara, fase reversa mano Não pode ser Como é que estava indo para trás? Não entendi mano Não estou vendo nada Não, não Não, não Aí não tem como Aqui eu fui Aqui eu fui Cara Enfim, joguinho da hora mano Uiii Tem para voltar Vai por aqui Muito bom mano A gente A gente manda O cheliste aí hein Se vocês gostaram do game Deixa o comentário Deixa o like, se inscreve né Se inscreve se vocês curtiram E vamos testar mais game aí né Eu vou trazendo aí para o canal mais joguinho aí O que é o carro? O que é o carro? O que é o carro? É isso É isso